Cássia, essa é uma situação bastante complicada aqui no bairro Morumbi. O caminhão não conseguiu atravessar aquele ponto de alagamento na rua das parteiras. Do lado de cá tem um morador com um rodo na mão fazendo a limpeza da casa. Do outro lado, outros moradores também fazendo a limpeza de uma sujeira imensa. Choveu por aproximadamente 40 minutos aqui no setor leste da cidade de Uberlândia. E o que ficou? Esta situação. Ruas totalmente alagadas. Nós estamos no cruzamento da rua Parteiras com Bateia. Situação bastante complicada, inclusive eu vou conversar agora com a moradora, que é a dona Lucimar, que está muito preocupada com essa situação. Estou. Não é a primeira vez que a gente está reivindicando uma melhoria para o bairro. Porque o bairro Morumbi, de três anos para cá, o bairro Morumbi está esquecido. Porque tem quase 15 anos que eu moro no bairro Morumbi, eu nunca vi o Morumbi na situação que está hoje. As crianças dentro da água, eu encontrei vocês aqui. Eu vim do outro lado lá, vim tirando fotos, vim filmando de lá para cá para mostrar a situação que o bairro está. Choveu mais forte, gera uma situação como essa? É sempre assim. Mas hoje foi pior. Mas por quê? Porque ninguém tomou providência antes. Porque se eu tivesse tomado providência antes, não estava desse jeito. Agora eu quero perguntar. Senhor prefeito, o senhor tem coragem de pegar seu carro e vir aqui no bairro Morumbi nessa hora? O senhor tem coragem de visitar o bairro aqui nessa hora? É só isso que eu queria perguntar para o senhor. O que tudo indica que essa água está empossada da forma que está, porque aqui no bairro Morumbi não tem sistema de captação pluvial. É um bairro plano e que por isso a água está desta forma, está inundada desta forma. E o que os moradores querem é que providências sejam tomadas, para que quando chover forte, não gere esse tipo de situação, viu Cássia?